Alô Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta e a zica nos conecta, hein? Maninho segue meio zicadão, mas tô aqui, tô aqui, tô vivaço aqui, né? O cara que tá aqui comigo é bruxo, bruxaço, amigo, parceiro, cara que sempre vem comigo aqui falar tecnologia, bons negócios, empreendimento, né? Sobre dificuldades, como vencer realmente, né cara? Ele tá aqui, ele tá aqui, nós já tivemos alguns bons papos, eu tenho certeza que esse vai ser outro deles, porque o cara tá cheio de novidade. Esse aqui eu nunca vi tanta novidade também, porque toda semana ele tem um milhão de novidade, né? É o metro quadrado mais conceituado de Criciúma e nunca vi tanta novidade por metro quadrado tão pequeno, querido Juninho da loja dezessete, ô bruxo, como é que tá? Tudo bem? Manda aí, tudo bem, meu. Belezaça, pô. É, a gente não tá muito bem, né? Tanto eu quanto tu, mas graças a Deus, nós estamos vivos, então, se estamos vivos, estamos firme, né? Só entupidinho, só meio entupido, é isso aí? Somos dois, somos dois. Tá bom, Bruxão, vem cá, cê tava falando pra mim que tá cheio de novidade aí, cê, na loja dezessete, qual é o slogan do do metro quadrado? É a loja que mais fatura por metro quadrado. Do Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil. Essa vai ser minha, o meu slogan, né? Quando eu me lançar, né? Nos palcos, né? Que em breve, nós, se Deus quiser, vamos estar. Tá, cê já falou isso aí pra mim há algum tempo, cê quer inventar esse negócio de dar palestra, é isso? Eu vou, eu vou, eu não vou virar coach, né, cara? Eu vou através da minha história, do meu negócio de vinte anos de loja, de atendimento, então, assim, eu acho que eu tenho muito pra passar pras pessoas sobre, falar sobre atendimento, então, essa minha ideia, esse vinte anos da loja, que eu não quero jogar fora, assim, né? Deixar assim, tem um legado, né? Dentro disso aí, né? Tem várias técnicas que eu criei pra conseguir ter esse conceito, né? Que é a loja mais conhecida pro método quadrado também, né? Do Brasil, do Brasil. É, muita indicação, né? Muito cliente que vai por indicação, muita, eu consegui, eu conquistei isso aí, então, se eu conquistei isso aí, eu tenho algum método, tem um jeito que eu atendo, né? Que eu, que eu fui desses anos, a cada ano, fui melhorando, né? Premorando. Tá. Então, eu tenho um sonho, né? Que eu vou querer realizar da Embev, vou, pra isso também tem que pegar um consultor, né? Dessas pessoas pra poder impulsionar a gente, poder dar diretrizes pra gente poder ir para os palcos e contar, através da história do atendimento, falar de como você pode evoluir, eh, atendendo bem, pro seu negócio cada vez prosperar mais, né? Você quer eternizar a sua história através da inspiração, né? Através da inspiração, através de cada passo a passo que eu tive na loja, que vai servir pra alguém que tá começando, né? Nesse slogan, eternizando uma história através da inspiração, né? Isso aí. É isso aí. Vai te usar também, né? É, são frases, inclusive, eu tô abrindo um bloco de notas e cada vez que eu lembro de umas frases assim, eu tô também escrevendo, cara. E eu tô, eu já tô redigindo lá também a história da loja dezessete, lá no meu Word, lá no meu computador, porque é um papo que, é, isso aí veio através de muitos clientes e muitos amigos, fala, pô, cara, por que que tu não conta essa tua história pros outros, né? Tanta gente quer ouvir isso aí, é, que tu, pô, ficou referência no lugar que não era pra ser, né? O cara não acredita em ti, não era pra manifestar. Eu fui quebrando aquela coisa, que a gente já conversou em outros bate-papo aí, né? A gente foi quebrando aquela rotina que ali dentro da loja era. Paradigma. É, aquele paradigma e foi, foi. E hoje sou grato, né? Tô, tô atendendo cada vez mais empresas, tô focando mesmo em atender empresas, né? Agora também essa semana começamos com um serviço que às vezes tá ali e a gente não faz, né, cara? Eu conversei, eu fui no, tava no empreendedor de Santa Catarina e me deu estado, pô, todo mundo faz, e por que que eu não faço, né? É o calce, é o, é a ligação, né? Ligar pra empresa e oferecer. Ligar, ligar mesmo. Ligar, falar com setor de compra. É o telemarketing ativo, né? É o telemarketing, né? E ativo. Eu tenho lá a minha, a Cássia, minha funcionária aqui, tá ligando pras empresas aí, a gente já listou agora no primeiro momento umas, ah, umas quarenta empresas e tamo ligando e oferecendo o nosso serviço porque o, não é o nosso serviço, é o nosso produto, né? É, a gente oferecendo o nosso produto porque desde da empresa que quer tá na internet, né? Que hoje todo mundo precisou ir pra internet, tá? A gente tem todos esses microfones, todas essas coisas que você tá usando aqui algumas delas quase da grande maioria você adquiriu comigo, né? Web country, pé, enfim. Tá. E, e o próprio produto em si que é o computador, né? A empresa lá, pô, ela precisa, né, cara? Eu vou citar aqui empresas que eu vendo, a Canguru, vendo lá pra Embralite, vendo pra, da Miller, são empresas que tem muito funcionário e precisa de máquinas, né? Então, a gente também tá ali vendendo o computador, igual. Você faz tudo, Juninho, aqueles terminam o burro, tudo, tudo rola também? É, quando, é porque assim, ó, como a gente vende pra essas grandes empresas, geralmente eles tem o TI dentro. Tá, já, já faz tudo lá. O TI deles faz, eu, eu vendo realmente só o equipamento, né? Só o equipamento, tá. O TI vai lá, instala a rede, compra suíte, compra poteador, enfim, é. Então, é, é, são cada dia, às vezes tem coisas que tá na nossa frente e a gente não enxerga, que é o, que era o, a ligar, né? Ligar pras empresas, por que que eu não posso ligar também? Mas dá resultado, Juninho? Dá resultado, cara. A Cassina hoje comentou comigo, ó, Juninho, segunda-feira o cara já pediu pra nós retornarmos, tal, porque ele quer saber o que que a gente tem. Que nem, ninguém tem, às vezes, ideia que tem uma empresa aqui, né? É. Que faz, né? Que faz, que tem, às vezes, claro, é, referências sempre as lojas grandes, mas tem nós, menores. E o bacana é que cê não tá ligando pra CPF, cê tá ligando do CNPJ pra CNPJ. É. É business to business. Ou seja, é negócio, né, cara? Então não incomoda, né? Negócio não incomoda. Negócio, porque se eu tenho produto, eles tão precisando, se dá, se dá no preço, por que não comprar, né? Não, né? É. Você entra em licitação também, Juninho? Não, em licitação. Nunca, nunca foi nessa, cara? Não, até vendo algumas prefeituras, né? Mas, assim, licitação não. É um mundo particular, diferente, né? É, talvez, não, não vou dizer que é ruim, né? Porque eu nunca, eu nunca estive lá pra saber, né? Mas, o que que a gente tá tentando entrar aí, coisa que nós tava conversando, é a venda online novamente, né? Ativar tudo isso aí, que eu senti o gostinho da pandemia. Tá. Da venda online. Foi bacana. Foi bom. Tá. Né? Só que depois o povo começa a sair de novo nas ruas. Tá. Acaba a pandemia, a venda online, ela, houve uma diminuição, né? Falando com pessoas aí, que vendem grandes valores, aqui na cidade, cara, a gente tem cara potencial aí, que vende bem na internet, cara. A gente tem histórias gigantescas. É, a gente tem, aí eu tenho dois clientes mesmo com uma uma venda bacana, né? Uma venda significativa na internet. Só que, cara, sabe que venda na internet vai, tudo vai aumentando, né? Os impostos, mais funcionário, é um, uma outra empresa, né? Você tem incidência de CMS diferente, né? É, aí tu vai aumentando a tua líquida, daqui a pouco tu não, tu já pode ter que sair do simples e ir pra um lucro real, é, tem toda a parte fiscal por trás aí do tu, quando tu começa a crescer, né, cara? Qualquer empresa que começa a crescer, vai passar por esses problemas aí, que não é problema, né? É, é o fruto da, do crescimento, vai ter que não, mas é o custo Brasil, né? É o custo. O custo Brasil aí é grande demais. Infelizmente, nós temos uma carga tributária muito alta, né? Então, esse é, esse é um, um grande problema, mas também. Tá, mas cê, cê tá falando online ali, vai, cê tá falando da Magalu agora, que cê é parceiro Magalu. Então, é legal, fiquei muito feliz, né, cara? Então, assim, sinal que as, como eu falei, né, um pequeno negócio, por isso que é uma coisa, sua, tu, se eu me achasse pequeno, eu não viraria nem parceiro Magalu e não ver, não seria referência em Criciúma e região, né? E então, se eu nunca pensei pequeno, apesar de eu estar no espaço pequeno, eu sempre vi que era possível atender grandes empresas e grandes amigos também, né? A Magalu, por lá, me chamou, entrou em contato, sabe que agora o grupo, uma outra novidade que os caras querem que eu entre, que é o, o decolar, cara, o grupo decolar, ele vai lançar uma, é, ele vai lançar uma marketplace, já tá no ar, tá? É o shopping, é o shopping, um shopping online ali também, de compras, o grupo decolar entrou em contato comigo ali, tu vê, né, cara, ali na minha loja, né, cara, pequenininho ali, os caras ligando. Pô, bacana. Pô, você não quer virar o nosso parceiro? Pô, bacana, senhor. Então, assim, é, vai no recado, né? Virar o parceiro, tal, tu acha que pra tu ser um parceiro dessas grandes empresas, claro, acho que a parte cadastral do teu negócio tem que dar tudo em dia, né? Provavelmente eles devem fazer um rastreio ali, mas a dificuldade que eu tô sentindo agora, porque a venda online, ela já tá acontecendo, né, cara? Já tá bombando aí, né? Então, hoje eu sou varejo total, né? Pô, tu vou ter três peças de uma, quatro de outra, cinco, outro, dez de outra, e quando tu vai pra esse mundo aí, cara, que é o, tu, eu ainda não achei a resposta, tá? Porque às vezes eu falei, eu liguei pros meus fornecedores, lembra? Principal, falei, eu, escuta assim, ó, tô querendo lá, como eu vendia lá no mercado livre, na pandemia, e eu fui atrás de fornecedor que tem importadores que tem marcas próprias. Tá. Vou citar um exemplo do que eu compro, por exemplo, a greca, que é a parte de foto. Tá. Ela importa e bota a marca greca. Tá. Certo? Então, eu pensei, eu comecei a pensar, eu vou comprar de gente que só tem um lugar pra comprar, né? Se tu, se eu e tu vamos vender greca, só podemos comprar lá na importadora da greca em São Paulo. Aí, parte da informática que eu quero agora, eu peguei, ah, vou falar, vou vender Fortrek, que eu quero vender VINIC, que são marcas dos importadores, não tem onde lugar de comprar, não ser ali. Tá. Aí, eu peguei e liguei pros representantes, tá, mas como é que eu vou vender um, cara, um exemplo, um fone de ouvido lá, que eu paguei, agora, agora tá, entrou na promoção, esse fone é setenta e dois reais na promoção, porque a ideia, a representante comentou comigo, tu vai ter que ficar ligado, existe o cliente seller, né, tu pode entrar, ser um cliente seller lá dentro da, do fornecedor, tu garante uma compra mínima todo mês, então tu vai ter que comprar, mesmo não vender, meu, tu, tá. Daí, eu falei, ah, não, não, toma esse nível aí, eu não cheguei a esses valores, eu acredito, sei lá, coisa de quarenta mil por mês, cinquenta, tu tem que comprar, né, e eu tô abaixo disso, né. Aí, elas, não, então, tu tem que ficar ligado nas promoções que as, todas as importadoras fazem promoção, eles também tem que bater meta, né, mano? Sim, chega no, na última semana do mês. Ah, o que não, o que não vendeu tão bem, então, você vai ficar atento nisso aí, que tu tá, tu tá nas listas de transmissão, tu sabe que vai chegar o produto, tá, aí, chegou, essa semana até chegou o produto lá, ó, de oitenta e quatro por setenta e dois, tal, eu fui ver, cara, e aí, tem gente vendendo a cento e dezenove. Uma margem muito pequena. É muito pequena, cara, então, assim, acredito que, todo mundo sabe que é volume e tal, mas essa que eu, meu grande dificuldade é, porque o mercado livre no anúncio premium, na minha categoria, ele, eu perco dezoito por cento, cara. Caraca, tá, fica dezoito pro mercado livre. Fica dezoito reais, dezoito por cento, cara, é o valor da venda. Eu não tinha ideia, que era, eu achei que era menos, cara. É, é, é horrível, né? Caraca, velho. Magalu tá já com a taxa menor, tá em torno de nove, né? Nove já é, Jô. Pô, nove é legal, cara, né? E o mercado livre, é que o mercado livre tá liderando o mercado mesmo, né? Então, e depois tem mais a frete, né? Que tu paga o frete pro teu cliente, né? Eles, fica às vezes dezessete ou vinte reais. Então, sim, cara, tu tem que ter um produto mesmo. Caraca, velho. Que te dá uma margem legal, né? Tá, eu já, eu já tenho, tenho, tenho certeza que você já pagou pra enviar algum produto. Cara, no começo, na, na pandemia, eu pra minha conta, ela, ela subi, né? Que eles falam pra tua conta crescer, pra tu ter lá o verde, pelo menos, tinha produto que eu dava, eu empatava, eu empatava não, porque depois tinha que tirar o, pagar o imposto, eu perdia. Não, eu já perdia, né? Mas uma alíquota do, eu tô numa alíquota de nove por cento, tu tava perdendo nove por cento pra vender um produto, pra criar ranking, pra ranquear a tua conta, pra subir os teus produtos. Tudo bem, tu tem lá quarenta SKU ativo lá dentro do Mercado Livre, quarenta produtos, né? Que a gente chama lá de SKU. Se tu, tu dá um meio que, ou, ou empata, ou ganha pouco, pra subir os teus outros produtos. Entendi. Pra ver ainda, e aí agora também o Mercado Livre tá com aquele mercado full, cara, tá uma violência, né? Tu compra, chega no mesmo dia, então nós lojistas, né? Nós assim, com loja física, eu acho que eu, eu tô indo pra lá também, né? Pra, eu tô indo pra internet, internet, porque, cara, é uma, o mercado tá te empurrando pra ali, né? Eu queria ficar na loja física, eu vou querer, né? Tu tem uma margem maior, eu gosto de ter o contato com o cliente, vinte anos atendendo ali, pô, eu adoro aquilo ali. Ô, Juninho, mas olha só, se a gente pegar, é, um exemplo, vai, Criciúma, Criciúma é uma cidade que eu consigo sair do meu trabalho, ir na loja dezessete, bater um papo contigo, tomar um café e voltar pro meu trabalho em meia hora. Agora, Floripa e São Paulo, meu velho, tu sair do lugar, pra te comprar alguma coisa, uma loja física e voltar, isso não existe. Ainda por isso que eu acho que ainda nós aqui temos, graças a Deus, essa facilidade, né? Por isso que, e assim, ó, mano, eu acho que o balcão ainda, de venda técnica é a minha, né? Porque às vezes o cliente chega lá, quer comprar uma coisa, eu tenho que dar uma explicadinha. Sim, tem. Ontem uma mulher mesmo, vai criar conteúdo, ela vai falar sobre, acho que era uma psicóloga, foi comprar com umas iluminações, ela, eu tenho suporte lá, que tu bota o celular, ele fica rastreando o teu rosto, então ela vai se movimentar e suporte, então tem que explicar pra ela como é que é isso aí, na internet tem lá o mesmo suporte, tem, mas não tem ninguém explicando, tá entendendo? Não tem ninguém. Então eu ainda acredito muito no potencial do balcão, mas infelizmente, cara, a nova geração aí, tipo, meu filho ali de quinze anos, o outro que tem três, cara, tu acha que eles vão numa loja, eles tem negócio de falar com outras pessoas, né, eles ligam pra um pro outro, pelo celular, então eu não sei onde que... Onde que vai a tecnologia? É, eu não sei, cara, então o dia de amanhã, o McDonald's, no preenche de Santa Catarina, lá o cara, o vice-presidente do McDonald's tava lá, daí eles perguntaram pro chat GPT como é que era o novo McDonald's, né, projetar o novo McDonald's, aí apareceu lá nos slides lá, uma coisa mais linda, cara. Tá. As imagens dos novos McDonald's e os carros, como seriam os carros do McDonald's e tal, daí ele assim, eh, ele tava falando sobre inovação e tal, o que que eles fizeram, depois eu até posso falar, o que que eles fizeram no dia lá do evento que teve, aí ele assim, ah, o chefe de GPT projetou McDonald's e tal, daí ele assim, eh, será que nós estamos pronto para a inovação? Eu não sei porque hoje, eh, de todos os nossos McDonald's, né, de cem por cento dos McDonald's, são acho que oitenta e quatro, que ele falou, oitenta e quatro por cento é drive-thru, tem drive-thru. Tá. Certo? Daí ele assim, hoje nós estamos usando o carro pra ir buscar o McDonald's e no futuro? Será que não vai ser drone? Será que nós vamos estar preparado? Será que nós, né? De drone, né? Será que pensou, cara? É, ele assim, daqui a pouco hoje ainda a gente anda de carro, mas o futuro, então será que nós estamos... Vou ter o meu drone particular em casa, né? É, vai bater o teu drone lá, vou alugar, vou alugar, né, o drone, né? Só fala e o cara vai, vai ter drones pela cidade, né? É, tipo um motoboy vai ser um drone, né, cara? Então, assim, será que estamos preparados? Com relação também, assim, a mudança, a inovação, que todo mundo não deve parar no tempo. McDonald's lá falou, cara, eles fizeram o evento do Lula, Paulusa, eles tiveram três dias pra montar três restaurantes e porque é pra, e o McDonald's tem uma linguagem mais próxima das pessoas, mais velha, né? Assim, pessoal, não pessoal de quinze, de treze anos que esses pessoal, eles já conquistaram, mas pegar lá, então eles quiseram estar dentro do Lula, Paulusa, que isso pra isso eles tiveram que se montar três restaurantes, assim, a toque de caixa, rapidíssimo, pra atender, pra mostrar experiência pro povo, mas um povo de vinte e cinco, de vinte e cinco, trinta e cinco anos, né? Que tava vendo que tava perdendo, né? Então eles tavam falando muito sobre inovação, cara, muito. Uma outra coisa que me marcou bastante lá, o César Cielo também tava falando, daí ele, ele tava, duas coisas que marcaram da palestra dele, daí ele assim, eu fui, tava nos Estados Unidos e fui num treino de basquete, aí ele falou pro técnico, como é que tu consegue, né? Deixar esse povo, como é que tu faz pro pessoal se motivar ou jogar tão bem, tal, aí ele assim, eu faço, eu começo pelas coisas mais simples que o jogador tem que fazer, pra ele ter um bom rendimento dentro da quadra de tênis, de basquete. Daí, o que, mais o que? Ele tem que amarrar bem o cadastro do tênis. Se ele amarrar bem o cadastro, o tênis vai ficar firme, ele vai jogar bem. Ele vai jogar bem. Então são, comece pelas coisas mais simples, eu falo no atendimento. Cara, o atendimento faz pelas coisas mais simples, pô, cordialmente, levantar, dar um bondinho, uma boa tarde, uma boa postura, perguntar, resolver problema do cliente, não querer, porque lá na loja, cara, eu me, eu me consagrei, eu nunca, eu nunca empurrei mercadoria goela abaixo. Você é um cara, você é um cara que não faz isso. Não faço, cara. Dá uma enrolada, porque, até porque você tem poder pra isso, se você quisesse, né? Você tem conhecimento, né? Então, são coisas que muita gente vai ali buscar, não precisa nem empurrar, que a pessoa já quer comprar mesmo, né? Então, e outra coisa do Céu Selo, é, tem mais uma coisa, então, são três coisas lá que eu lembrei agora, lembrei mais de uma, né? Então, ele falou disso aí, do, do amarrar, que é as coisas mais simples, né, cara? Amarrar o tênis, né, cara? Tênis bem amarrado. Ele falou, cara, pra tu ter, tu quer ser bom aqui na rádio, tu quer ser o cara, tu quer ter várias pessoas sempre dando entrevista pra ti, tu tem que se dedicar, não ser bom, tu tem que ser excelente, cara. Então, assim, buscar sempre ser mais, né? Claro, tu entra num monte de paranoia, ah, não, não precisa ser tudo isso e tal, mas, cara, pra tu realmente ter resultados, tu tem que, não pode ser bom, cara, tem que ser excelente. É, e realmente, né? É, cara, bom, bom, todo mundo já é. É, é, pra ser aquele, tu quer ser noventa e nove por cento, fazer um por cento daquelas pessoas não tão fazendo, né? Então, fazer um por cento do que noventa e nove pessoas não tão fazendo. E, cara, é, uma outra coisa que ele também, assim, de, ele assim, ah, eu, eu sou o esporte numa pessoa só, né? Então, aquele esporte solidário, que é o nadador e tal, mas por trás tem, aí, ele listou lá, né? Ah, médico, nutricionista, apoio, pai, mãe e tal, tá? Ele listou, ele, aí, botou lá, o piscineiro. Sabe quem é o cara mais importante daqui? É o piscineiro, cara. Se o cara não limpar bem a minha piscina, se o cara não, não tratar bem a água, não consigo nadar, tá? É verdade. Ele, assim, então, eu, eu considero todas as pessoas importantes desde o piscineiro, cara. O principal mesmo aqui também é o piscineiro. O cara não imagina. A gente conta a nutricionista dele. Marimão, né? Essas são as coisas que o cara vai e... Tem dois abraços pra ti aqui, ó, nosso querido fotógrafo aqui, oficial do Transtornados, o Diogão Bilésimo, tá aqui, mandando um abraço pra você. Show de bola. É bruxo, esse é bruxo. É bruxo, né? Já deixou, já deixou muito dinheiro contigo? Já deixou vários. Oh, delícia, né, cara? Isso, esse cliente que é bom, né? É. A gente gosta, né? Né? E o Cris, nosso querido paraquedista, tá dizendo o seguinte, pô, mano, ó, o atendimento do Juninho é realmente diferenciado, ele é o melhor ali das lojas, cara, pô, os caras puxando teu saco. Ah, graças a Deus, muito obrigado. Só queria puxar teu saco aqui, cara. É, porque não é, é que é o reflexo do que o cara faz, né? Tu tem, a gente possui vibrações, né, cara? Então, eu já li muitos livros também sobre isso e a gente possui vibrações. Cara, se tu vibra positivamente, se tu pensa positivamente, tu vai aproximar, cara, né? Tu não é tu vai atrair, né? Vai atrair, é isso aí, cara, é isso aí, é a atração, é a lei da atração, cara. Não tem, é o papo reto aí, sem enganação. Fazer o seguinte, posso vibrar positivamente pra vir os meus patrocinadores agora? Bora. Agora sim, isso aqui é uma atração positiva, a gente já volta aqui no Manos, Radio Show com ele, Bruxaço, parceiro, aqui da noventa e dois, nosso querido Juninho da loja dezessete. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Mano Entupido Dal Ponte, aqui no Manos Radio Show com ele, Juninho, loja dezessete entupido também, né? Hoje tá, hoje o negócio tá ruim aqui, Juninho. O Juninho tá melhor que eu, Juninho. É, não, melhorei. Tá melhorzinho que eu, tá melhorzinho que eu. Já passou na desinflamação, né? Ah, ô ô Bruxa, vem cá, tem dois abraços pra você aqui, tem dois abraços pra ti aqui, querido Juninho do loja dezessete, mano, boa tarde, o Juninho é fera mesmo, grande vendedor, explica muito bem, o cara tem domínio sobre os produtos que vende, sucesso, tamo junto, o Kleber mandou aqui um abraço pra você. Pô, massa. O Kleber da, deixa eu ver aqui, da Board Beers, Board Beers. Ah, o Klebão, pô, esse cara é, mas ele é minha inspiração também, ele é um cara que conseguiu fazer o que eu não tô conseguindo e ele vende no, ele vende bem online. Então, esse cara tem que vir dar conta a história pra mim. É, ô, convida esse cara, é massa, cara, o Kleber da quarta linha ali, o Kleber, um abraço pra ti, cara, tu sabe que tu é inspiração, a gente já conversou muito e é o cara que ele tinha uma confecção e ele virou o negócio e hoje ele faz quadros que pra tu colecionar, botar as tampinhas, ele queria lá. Negócio bacana. Pô, cara, entra no Instagram dele, convida esse cara, vem aqui, Kleber, tem um papo aqui que a tua história é bacana, meu. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui, ó, tem um abraço pra você de um bruxaço, cara. Ó, tem um bruxaço aqui, aqui outro parceiro, aqui é um crossover de parceiros, né, cara? É. Olha aqui, mano, beleza, mano, o Juninho tem muitas histórias pra contar e vamos ver se ele se lembra mais ou menos dessa, velho, a começar. Ai, 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 ai. Olha, bicho, ó. Nós somos amigos, eu tô lendo sem ter lido antes, tá? Então eu posso me rabar nessa daqui. Vamos ver. Tá, eu tô lendo na lata aqui, isso aqui não se faz, tá? É ao vivo, né? É. Somos amigos desde a adolescência, dos rolês infinitos, de skate, pela cidade afora. Ih, cara. Ih, rapaz. Quanto mais velho, fui comprar minha primeira GoPro, adivinha quem me vendeu? Aliás, eu tenho ela até hoje, já são mais de dez anos de recordação, incríveis que o Juninho facilitou pra mim. Quem é esse cara? É o Samuel. Samuca, não? Não, é o Samuca. Vamos ver. E agora? Comprou uma GoPro, cara, mais de dez anos atrás. Andal de skate contigo? Oh, e agora de... eu lembro do Samuca, que ele foi lá e comprou até numa condição bem doida que eu fiz pra ele. O Mamaco Bezenga, o Maurício da Ciclis. Pô, Maurício, rapaz, eu passei ali agora, tô reformando o prédio dele. Cara, o Maurício também é outro parceiraço, né, cara? Das antigas, o Maurício, um empreendedor nato também. Pô, cara. Pô, eu me lembro quando eu trabalhava lá na Quartalina, na Ferrenama, ele trabalhava numa empresa ali próxima. Cara que gostava muito de jipe, que eu lembro. Meu amigo realmente, nós andávamos de skate na prefeitura junto. E hoje ele tem a Ciclis Vieira ali, né? Pô, Ciclis, acho que é. Ciclis Bike Shop, nosso parceiro aqui, pô. É, e o Maurício é um empreendedor também, né, cara? É o cara que se vira ali, tu vai comprar bicicleta, ele passa emoção quando tá, por isso que vende. Tá entendendo? Por que que vende, cara? Porque tu passa emoção. Ele sabe do que tá falando. Sabe do que tá falando, ele vive em Ciclis, ele anda de bicicleta. Ele vive, né, cara? Então assim, Maurício, nota 10 pra ele também, cara. Assim como eu ali, as pessoas vão ali, eu boto emoção no produto, eu explico o produto. Eu acho que é o vender, cara, vender. Mas esse dia também fui, o cara que vende carro, tem cara que vende, tem cara que vende carro. Tá. É, pô, o cara, tem cara que é fera, cara, te encanta, ele te, te explica. É, eu até, eu gosto também muito de carro, já falei outra coisa que eu gostaria de vender, acho que era carro, cara. Carro. O carro, sim, porque eu gosto de você explicar, leio muito coisa sobre o carro. Saber do que tá falando, né? É, então assim. Mas, ô Juninho, olha aqui, tu falou uma coisa, cara, sobre gostar de vender, sobre ser vendedor, cara. Eu vi uma entrevista do Ciro Bottini, e o Ciro, ele fala o seguinte, cara, ele fala assim, cara, eu tenho orgulho de dizer que eu sou vendedor. Tem aqueles caras que estão vendedores porque não sabem o que vão fazer da vida. É. Esses caras nunca vão ter sucesso. Eles não sabem o poder de um vendedor. É, é, é o, o empresário, né, o, porque assim, o, não quer desmerecer outras classes, né, mas o empresário não existe limite de ganho, né, cara, basta tu querer, não tem teto pra tu faturar, né, os grandes ricos aí, o Ike Batista que quebrou, o Elon Musk, o dono do Facebook, cara, faturamento infinito, né, não tem, não tem limite, né, então pega um concursado, cara, um juiz federal, qualquer outro cara, é, limitante, né, agora, um vendedor, um dono que vira empreendedor, né, eu, eu acho que tem que gostar, e o, e o vendedor, como é que tá o nosso tempo aqui? Acabou já. Ah, eu ia contar mais uma historinha. Então, conta rapidinho, vai, rapidinho. Não, a, a história do vendedor, bem rapidinho, eu acho que ela nasce, né, tem muita gente que tem o dom, por exemplo, eu quando eu era criança, que eu estudava no colégio, eu queria pro Fliperama, eu já queria ter meu próprio dinheiro, pra não pedir pro meu pai, eu fui aprender a fazer pulseirinha, ali no centro da cidade, no centro do lado do RIP, o RIP me ensinou, eu fazia pulseirinha, ia pro colégio Michel, vendia pulseirinha, ia, e no Fliperama ia jogar. Caralho. Então, assim, acho que é desde de novo, né, que tem gente que nasce com o dom de vender, acho que eu fui um deles, cara. A primeira que você vendeu, você lembra? Ah, não lembro, mas... Tá no valor de hoje, era o quê? Dez pila? É, eu acho que é oito pila, né, uma pulseirinha, né, aquelas que tu bota os preguinhos ali, vai trançando, vai costurando, depois eu aprendi fazendo ponta do dedão, e depois eu aprendi aquela, escrever o nome, tudo com linha, eu ia na, aqui, na, comprar as linhas, na Cris e Fios, né? Caraca, velho. E ali eu fazia meu próprio dinheiro, cara. Cara, que massa, velho. Show de bola, né, cara? Vinícius, convida a galera pra conhecer a Loja 17, então. Galera, então é isso aí, a Loja 17 tá fazendo vinte anos, eu gostaria que todos fossem lá, né, seguir, arroba a Loja 17. Não, mas não vai todos ao mesmo tempo, né? É? Se não, não cabe todo mundo, né? É, não vai, não, por Deus do céu, cara, vocês vão por ver, senão a loja fica cheia. Ah, galera, é isso aí, então tem o nosso site também, o loja17.com.br, o Instagram, é, arroba a Loja 17, e também TikTok, arroba a Loja 17. Um abraço pra todo mundo, fico muito feliz em saber que todo mundo tem essa, essa admiração por mim, e em breve, né, vou estudar pra tá nos palcos aí. Tem novidades, novidades. É isso aí. Bruxo, obrigado pelo carinho, pela parceria. Obrigado, valeu. E pela confiança aqui na 92 sempre, cara. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Valeu, grande, grande, grande jurinho, um abraço, né, um abraço pra você que tá comigo todas as tardes. aqui no Mano, os Radio Show, não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos loja 17, um por vez, né, senão não cabe, mas somos todos, vai.